Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais uma atualização semanal, né? A gente tem aí o Seagorff, Buffon e ele, Ambrosini, galera. Estão falando que esse Buffon é o melhor goleiro do jogo, hein? Será? Vamos dar uma olhada aí para ver então. Como sempre aí, uma box com 150 jogadores, né? E alguns jogadores aí, cartinha especial, né? Diminuiu bastante aqui essa especial, hein, cara? Nossa! Parece que a impressão minha é que cada dia parece que diminui, mano, o especial. Tem box que vem mais, tem box que vem menos. Será que é o mesmo tanto e eu estou doido? Mas vamos lá, né? Vamos dar uma olhada aqui no Ambrosini. Meia versátil aí, volante, forma física estável, 26 anos. Ele joga ali, ó, de MLG, volante e zagueiro, cara. Rapaz! Ocupa aí até o nível 32. Ele vem aí com ímpeto defesa, né? Aumenta aí talento defensivo, desarma, aceleração e salto. Outro ímpeto lá está, vago. Habilidades do jogador, ele vem aí cabeçada, precisão à distância, passe na medida, passe aéreo baixo, marcação individual, interceptação, bloqueador, carrinho, liderança e espírito guerreiro. Vamos dar uma olhada aqui no Seedorf. Volante também aí, meia versátil, upa até o nível 33. 31 anos aí de idade. O homem faz toda a parte ali do meio de campo, hein? Faz MLD, MLE, faz mate, faz MLG e faz volante também. Rapaz! Que isso, Seedorf! Nossa, o controle de bola dele vai ficar muito bom, hein, cara? Olha isso! Controle de bola, drible, condição firme, passe rasteiro. Vai ficar muito bom, cara. Pra deixar o passe alto também ali com uns 80, né? Ocupa bastante aí. Ele vem com ímpeto aí. Duelo, né? Aumenta aí talento defensivo, desarme, velocidade e resistência. Habilidades do jogador, ele vem com toque duplo, giro 360, precisão de distância, passe de primeira, passe profundidade. E a mamãe colocou nele ali, passador nato, né? Então, meio de campo aí, você vai ter um jogador com um passe muito bom. Claro, você vai acertar os passos tudo no pé do adversário igual eu. Mas, enfim, Seedorf com passador nato, né? Marcação individual, interceptação, bloqueador, espírito guerreira. Cara, bom jogador, hein, mano? Agora, vamos dar uma olhada aqui no brabo, né? Segundo os especialistas, o melhor goleiro do jogo. Buffon, goleiro defensivo, 39 anos de idade. Upa aí até o nível 27, forma física estável. Será, mano, o I-92 aí de altura. Será esse Buffon aí o melhor goleiro do jogo? Pra mim, cara, até o momento, eu acho o Schmeichel, né? Pra mim, o Schmeichel é o melhor goleiro do jogo até então. Mas, a gente tem que ver esse Buffon depois, hein, cara? Ele vem com talento de goleiro, firmeza de goleiro, defesa de goleiro e reflexo de goleiro, né? Ele já vem aí com reposição baixa, arremesso lateral longo, pegador de pênalti, liderança e espírito guerreiro, mano. O grande Buffon. Eu achei que o Buffon ia vir mais novo, né? Mas, mamãe mandou ele aí com seus 39 anos. Agora, a pergunta que fica no ar. Será, mano, o melhor goleiro do jogo? Só o tempo de irá, hein? Quem tirar ele aí, mano, e testar, fala pra gente aí se o homem é bravo mesmo ou não. Ah, as outras boxes aqui já estavam, né? Box do Haaland. Cabeçada matadora aí. Tava jogando com esse Haaland aqui. Deus me livre, mano. E acho que eu nem gosto de jogar com esse Haaland, hein? O homem tava dando cada passe ali que eu vou te falar, viu? O homem tava melhor do que o Pirlo, o Beca, o Ronaldinho e o Gaúcho. Mas, não tirei ele, cara. Só tava testando em outra conta, né? Essa box aqui já estava. Os Playoff The Week aqui também já estavam. Aqui os jogadores estão todos avaliação A. A box do Messi tá aqui até hoje. Lembrando que eu tirei, tá, galera? Messi e Soares com 3.700 moedas. Deu muito bom pra gente. E na box aqui do Haaland, como eu disse, a gente não rodou. Essa do Seedorf, eu não sei se eu rodo aqui, cara, né? Vou pensar. Vamos pensar. Com as moedas ali. Ah, essas outras aqui também já estavam. Vamos ver se vê alguma coisa ali diferente na loja. Ah, tem aqui os pacotes, mas eu acho que não vem nenhuma novidade. A última novidade que veio foi o técnico do Mila, né? 1.500 moedas aí. Esse técnico aqui vem com um contra-ataque rápido. 88 ali de contra-ataque rápido. Ele aumenta contato físico mais um e força mais. Esse técnico eu vou pegar ele mais pra frente, tá? Loja. Será que veio alguma coisa na lojinha? Acho difícil, né, mano? Ah, lojinha nada. Esse jogador aqui foi o último que veio, né? Okafor. Uniformes não tem nada. E itens também não tem nada. Galera, dia 5 agora, ó. A Konami vai lançar a atualização aí. 4.2.0 do eFootball, tá bom? Com símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio. Todos os usuários que instalarem a atualização até 8.12.0 receberão um contrato aleatório. Então, atualização nesse jogo maravilhoso aí. Dia 5 agora, né? Vamos ver o que vai mudar nessa atualização. Ou se será só encheção de linguiça, né? Porque até hoje meu jogo atualiza, atualiza e o Zer continua a mesma coisa. Espero que dessa vez mude. Não acredito, mas, né, a atualização aí, então, dia 5 aí do 12, né? Já tá pertinho. Hoje é 2. Próxima quarta, quinta-feira aí já tem atualização, né? A gente tem aqui os eventos, né? As copinhas. E será a mesma coisa. Tem um evento aqui do Italian Club. É evento temático, né? Pra gente jogar. Escolher um time aí. E vença uma partida, vença uma partida. E ganhe 50 moedinhas. Aqui outro evento temático também, da Europa Club. Que eu ainda não joguei, né? E na mesma pegada, né? Faça uma vitória, faça uma vitória, vença uma partida. Aqui a gente vai ganhar programa de treino e token, né? Tem um National Team também que eu não joguei. Vou jogar depois. Então, é isso, rapaziada. Essa é a atualização semanal. Essas são as novidades aí, né? Fica aí por conta da box do Seedorf com o seu passado renato. Buffon aí e o Ambrosini. Galera, curtiram? Gostaram? Vai rodar nessa box? Ou vai deixar passar? Eu ainda tô em dúvida, né? De volante a gente não precisa porque eu tenho Vieira duplo ímpeto. O Buffon era mais interessante pra gente, mas pra fins medicinais, pra testes, né? Mas, enfim. Não sei se eu vou rodar aqui não, tá? Vamos pensar aí no decorrer da semana. Mas é isso, galera. Se for rodar, roda. Toma cuidado. Cuidado do cartão de crédito. Não gaste muito. Beleza? Tamo junto. É nóis. Abraço. E até a próxima. Fui!